Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiu Games, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado desde já, né, por vir aqui curtir mais um vídeo comigo no canal. E dessa vez, senta aí porque o assunto é polêmico e se trata, mais uma vez, de Assassin's Creed pra alegria da galera, mano. Antes de qualquer coisa, pessoal, a gente tá trazendo bastante The Witcher, né, hoje em dia. Mas isso não nos faz deixar de comentar as novidades da franquia Assassin's, que é o nosso carro-chefe, né? É o nosso amor, é o nosso queridinho aqui. Nós temos um compromisso, né, de repassar tudo o que for relevante pra vocês que acontecer sobre a franquia. E por esses dias rolou aí uma parada pra lá de relevante, mas que desde o início eu não comentei porque, sinceramente, mano, eu não queria dar spoiler sobre um conteúdo de história que nem saiu. Mas como nos comentários do vídeo anterior sobre o vazamento, né, todo mundo já comentou o que eu tava ocultando. Então, cara, meu, vocês provaram pra mim que por A mais B, é... já querem falar de tudo mesmo, é plot e a gente vai comentar. E também dá os meus pitacos, tá? Apareceu nesse último vazamento que rolou, que a gente fez vídeo e tudo aqui, algo bem importante, bem relevante, e que embora muitos tenham ficado felizes, muita gente tá tendo isso como um vacilo da Ubisoft. Mas, na minha opinião, talvez nem seja tudo isso não, mas vamos lá, né? Se você não quiser tomar qualquer tipo de spoiler aqui sobre o jogo, né, Assassin's Creed Codenome Jade, fica tranquilo, deixa o seu like e sinta-se à vontade pra curtir os outros vídeos que a gente tá no canal, que a gente tem, né, no canal. Aos que ficarem, também conto com o like de vocês agora, no início desse vídeo, e se ainda não forem inscritos, quem sabe, não é hoje o dia, né? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, e se puder também, avalie a possibilidade de se tornar um membro aqui, ativo no canal, recebendo benefícios exclusivos, como até mesmo tirar suas dúvidas diretamente comigo em nossos grupos, cara. Pô, já pensou que massa? Cola com a gente, tá? Vamos lá? Vamos conversar? Vem! Bom, pessoal, como a gente comentou aqui no canal, né, vazou um gameplay de 3 minutos do futuro jogo mobile Assassin's Creed Codename Jade, agora no final de semana, né? Vazou o trailer do bagulho, mano. Um trailer oficial, né, aparentemente montado, hein, pra mostrar o primeiro gameplay, e cara, a gente viu muita coisa ali, tipo, muita mesmo. Provavelmente, o nome do jogo, né, caso alguém esteja se perguntando, não vai ser Codename Jade, né? Mas por ora é assim que eles estão chamando. Ele foi anunciado em setembro, no último Ubisoft Forward, junto de outros títulos da franquia, mas o que se destacou nele em questão foi o fato de ser um jogo mobile, e aparentemente muito bonito, pelo teaser que eles tinham mostrado lá, tal, bem acima dos padrões que a gente está acostumado com jogos mobile, envolvendo a franquia Assassin's Creed, né? O segundo ponto positivo deste jogo, é que ele vai ser um game ambientado na China antiga. Tanto no trailer que vocês estão vendo aí no fundo, tal, como nos conteúdos vazados, a gente vê a muralha da China, símbolo, né, poderoso, histórico do país, e isso deixou todo mundo animado pelo projeto. Eu, particularmente, tá, eu não tinha me clicado, não, tá? Vou ser bem sincero com vocês, não vou ser hipócrita aqui, não. Esse jogo, ele não tinha me clicado, tá? Mas depois que eu vi o gameplay vazado, depois que eu vi o trailer de gameplay aparentemente oficial, e que, cara, agora a Ubisoft com certeza vai soltar isso aí, mano, mudou toda a minha percepção sobre o projeto, tá? Galera, assim como no último vídeo, eu não vou mostrar o gameplay vazado aqui, nem esse trailer, tal, nada, é óbvio, né? Isso pode me trazer problemas por conta de strikes, que a empresa pode justamente aplicar, mas é facinho qualquer um achar. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar não só o trailer hoje, mas como também o gameplay de 3 minutos vazado lá, tá? Enfim, esse gameplay, ele me comprou, me convenceu, e eu abracei a ideia por dois motivos específicos. Um deles, eu até comentei com vocês aqui já, que é o gameplay em si, né? O jogo, graficamente falando, e em mecânicas também, cara, ele se parece muito com Assassin's Creed Odyssey, tá? Não é lá meu jogo favorito, mas, convenhamos, é muito divertido, principalmente o combate dele, né? Que depois, Immortals Fenyx Rise fez bem parecido, e agora, esse jogo, o Jade, ele é praticamente a mesma coisa. O combate, os especiais, a movimentação, cara, é basicamente, todos os assets do Odyssey numa roupagem agora chinesa. Já pensou em jogar Assassin's Creed Odyssey no celular? É literalmente isso, tá? Graficamente falando, cara, ele é lindo demais pros padrão de celular, tá ligado? E olha que tá escrito ali no vazamento, que o que foi vazado, né, é uma versão inicial do jogo, é uma alfa e tal. Mano, isso significa que a versão final, ela pode estar ainda mais bonita e lapidada do que o conteúdo que a gente viu. De início, tudo ali me pareceu muito fluido, né? O personagem tava usando duas espadas, tem golpes finalizadores, furtividade, tá bem legal. Eu surtei quando apareceu uma CG onde o personagem central finaliza um inimigo furtivamente, né? E quando começa a lutar com outro cara, um aliado aparece entrando no meio do combate, né? E aí que a coisa pega. E eu entro no segundo motivo que me fez abraçar o jogo. Repito, eu não comentei nada disso no vídeo anterior, temendo ferrar com a experiência de alguém, tá? Mas como todo universo mundo que já viu, já notou e já tá comentando, e você tá aqui também, que aceitou spoiler, então beleza. Esse aliado que chega, mano, na hora que ele chega, a câmera passa pelo rosto dele, dando uma pausada, e aparece um letreiro informando que esse cara é Wei Yu. Nessa hora, eu perdi, foi tudo. Porque talvez você não se lembre, e você que chegou agora na franquia nem conhece, mas Wei Yu é um nome famoso, né? É um nome famoso em Assassin's Creed, embora a gente nunca tivesse visto ele verdadeiramente atuando e tal, antes. Saca só, em Assassin's Creed 2, a gente tem a Vila Monteridione, né? Onde vivia o tio do Ezio, o Mario. Durante a nossa estadia, na sua casa, ele nos mostra um santuário, e nesse santuário, a gente tem diversas estátuas de assassinos icônicos, que já lutaram pela Irmandade, né? Outrora. E um deles é exatamente um assassino chinês de nome Wei Yu. Antes que vocês comentem que a gente não tinha assassino na época em que o jogo vai se passar. Galera, eu tô ligado, mano. Eu chamo todo mundo de assassino pra simplificar o entendimento geral, mas sim, Wei Yu era o que nós chamamos de oculto, né? O grupo que existiu antes dos assassinos, como nós conhecemos hoje. Beleza? Tá tudo certo? Então tá bom. Esse personagem, galera, ele nunca tinha sido mostrado antes na franquia. E se eu não estiver enganado, nem mesmo nas mídias externas. Com o Langal, por exemplo, que é outro assassino que tem ali a estátua e tal, a gente já tinha visto ele em HQ, mas Wei Yu nunca. Nesse trecho vazado, a gente vê o cara com a sua lança descer no cacete em geral, e com isso já é seguro afirmar que embora talvez a gente não tenha, a Wei Yu jogável, nós vamos ver o personagem em ação no Assassin's Creed codinome Jade. O cara está no jogo e não dá mais pra esconder isso, Ubisoft. O problema todo é que logo, né, após isso ter vindo a público de forma não oficial, mas confirmada, muitas pessoas ficaram emputecidas na internet porque personagens icônicos como esse, a gente sempre espera que seja um protagonista de um game pra que a gente possa jogar com ele, curtir o personagem e toda a sua história, né, desde o início ao final. Aqui, claramente, o Wei Yu não é o personagem principal jogável, e embora a gente possa até, né, pode até acontecer de num momento ou outro aí, a gente jogar com ele, controlar ele e tal, o personagem principal não é ele, o personagem principal é novo, tá? O segundo ponto é que muita gente ficou chateada pelo fato de que queriam o personagem em um jogo triple A pra PC e consoles e não um jogo mobile. Por mais que o jogo esteja impecável e que mais se pareça mesmo, né, com um jogo triple A, ele não é. No final da conta, né, no final de tudo, continua sendo um jogo mobile e por ser tão bonito como ele parece ser, obviamente, gera automaticamente medo na gente e a clássica pergunta de será que o meu celular vai rodar? Tô mentindo ou não? Você que viu o vazamento, se perguntou isso também ou tô louco e foi só eu? Né, a gente se pergunta. Pô, o cara que tem um celular mais simples, será que ele não vai conseguir vivenciar, jogar, ver a experiência de um personagem tão icônico que nunca apareceu e que agora tá aqui? É, cara, a gente fica com medo, né? Não que sirva de consolo, mas eu comentei uma coisa no vídeo de ontem e eu repito isso aqui com vocês. Nada tira da minha cabeça que vai acontecer com esse game o mesmo que aconteceu com o Liberation, tá? Ele vai chegar agora pra mobile, mas eu não dou nem dois, três anos aí pra ubi meter um port dele pra consoles, porque aparentemente a galera tá muito bom e é um lugar, como eu falei, que vai agregar pra lore. Pô, tem o Eiyu lá, um personagem que a gente nunca viu antes, então vai ser um pecado deixar isso só pra celular pra todos sempre, entendeu? Galera, tem muito de Odyssey ali como eu falei, o bagulho tá pronto, né? E é só adicionar uma melhoria na textura, os comandos pra controle, né? Teclado, essas coisas assim e tal, e já era. Se esse Assassin's fizer muito sucesso, e eu acho que certamente ele vai fazer, logo vem a versão em console, mas ainda assim, fica aquele sentimento, né? Poxa, vai ser o segundo personagem lendário que a gente não vai controlar. Darius, por exemplo, é um baita personagem, mas a gente viu ele na DLC de Assassin's Creed Odyssey, interagimos com ele, mas só, o cara não é acessível ao gameplay. Será que a mesma coisa vai acontecer aqui de novo, agora com outro lendário, o Weiyu, né? O assassino barra oculto chinês. Caras, a gente ainda não sabe se o jogo vai ser gratuito e se for, fora a surpresa, né? Obviamente vai se tornar um viral, aumentando ainda mais a possibilidade de receber um port mais forte pra consoles e PC num futuro não muito distante pós o seu lançamento, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião pessoal de tudo isso aí, eu acho legal pra caramba esse jogo estar disponível pra mobile, eu realmente abracei esse lance aí de vamos jogar um Assassin's Creed mobile com essa qualidade depois que eu vi os vazamentos, antes eu também não botava fé, eu tava tendo que ele seria igual aquele Identity, tá ligado? Falei, ah mano, isso aí vai ser zoadinho e tal, mas não galera, é literalmente um Assassin's Creed Odyssey com roupagem nova, mas aquele mesmo gráfico bonito, com cutscene, mano, tá muito foda com história, diálogos, personagens e então assim, eu acho legal, né, esse lance da gente poder levar um Assassin's Creed pra onde a gente quiser, eu não tenho um Nintendo Switch, né, e eu sei que muita gente também não tem, então a gente não tem como levar um Assassin's Creed pra qualquer lugar, tá ligado? Pra uma viagem, agora tem, agora vai ter, né, com esse jogo no celular, né, eu só espero que esse jogo ele seja, se for cobrado, que seja um valor muito acessível, pra que todo mundo possa jogar, se for um jogo gratuito, mano, aí é estouro no norte, não tem quem não tente jogar esse game, eu falo tentar, porque como ele parece ser muito pesado, eu não sei se todo mundo vai conseguir, eu mesmo aqui, eu não sei, cara, vocês me deram bastante dica no último vídeo do BlueStacks, essas coisas aí, eu vou testar isso aí, cara, esse emulador, vamos ver o que a gente consegue rolar aqui, porque eu também não sei se o meu celular vai rodar, mas, resumo, eu acho uma coisa boa, o que eu não acho legal, eu não acho legal se ele ficar só nisso pra sempre, porque mais uma vez, é aquilo que eu falei, a gente tem, né, um personagem pra lá de esperado, a gente sempre quis um jogo na China, quando chegou um jogo na China pra nós, ele veio em 2D ali, 3D, aquele jogo do, da Xiaojun, inclusive trouxe, né, uma personagem nova, tal, não era a personagem que a gente tava esperando, mas chegou, o cara tá aqui, o Eiyu, um personagem lendário de Assassin's Creed nunca antes visto, vai aparecer pela primeira vez no mobile, tá, então assim, o meu problema com o, esse lance todo do Eiyu, não é nem o fato dele aparecer no mobile, eu vou ficar triste se a gente realmente não poder jogar com o cara, saca, se em momento nenhum a gente puder jogar com o cara, fazer um arco com ele ali e tal, isso aí vai ser um pouco zoado pra mim, porque foi bem amargo na minha opinião o que eles fizeram com o Darius, putz cara, isso foi amargo pra caramba, lá na frente eles ainda podem fazer um joguinho pequeno ou algo assim só com o Darius pra gente curtir, podem, mas eu duvido muito que façam, então assim, se o Eiyu ficar só nisso, só nesse jogo mobile e sendo um quadruvante, cara, isso vai doer um pouquinho, tá, mas eu tô sendo fresco, tá, eu tô sendo fresco, comentem aí, pô Kalil, você é muito fresco, é porque eu tô sendo fresco aqui, são coisas que eu gostaria como fã, né, de jogar com esses personagens, pô, a gente jogou um pouquinho com a Aya e foi maravilhoso, até hoje eu espero que a Ubisoft faça alguma coisa com a Aya, porque ela é outra personagem lendária, outra assassina lendária, né, homenageada ali em Monterrey Dornin, então assim, Aya foi a única, né, foi a única, ou tô louco, Aya foi, eu acho que a única, né, que a gente jogou ali e tal, então assim, agora eu não consigo lembrar ninguém mais de cabeça assim, mas se eu não me engano ela foi a única mesmo, então, velho, seria legal, né, a gente ter um pouco mais do personagem, só que pra gente poder curtir ele com aquela lança braba e tal, tô na esperança que isso ainda aconteça, o lance do mobile, é, não me afeta muito, tá, do jogo estar ali só pra mobile, eu acho muito legal um jogo daquela qualidade que eu vi tá pra mobile, né, o problema vai ser se todo mundo vai jogar, se tem como jogar, se vai ser pago, e se for pago, se vai ser caro, a gente não sabe, né, mas do Aya o que eu tenho a dizer é isso aí, mano, eu só espero que em algum momento ele seja jogável, porque não só eu, muita gente quer ver esse cara decepando todo mundo, mas obviamente sob o nosso comando, né, não há datas ainda ou janela de lançamento pro jogo, tá, mas quando vaza uns negócios assim, pessoal, é bem possível que não demore muito pra empresa se pronunciar em se antecipar, né, com algum anúncio, eu já tava esperando que a Ubisoft ia mandar alguma coisa depois do vazamento lá de 3 minutos, mas velho, agora vazou um trailer, saca, não dá mais pra Ubisoft não mostrar isso pra galera, não dá, simplesmente não dá mais, vazou, é trailer, cara, inclusive o trailer mostra bastante mecânica de Odyssey, viu galera, é realmente um copia e cola, tá, quem não viu vai ver, é isso aí, eu não me espantaria se ainda nessa semana algum gameplay do estado atual do jogo, né, fosse divulgado de maneira oficial e talvez mesmo até, né, uma janela de lançamento, tá ligado, foi um vazamento forte ao meu ver, né, revelando tudo que a gente tinha como dúvida e dando o bônus da gente reconhecer um personagem icônico que certamente eles não iriam revelar antes de algum trailer bem picão próximo do lançamento lá, ou tô errado, eu acho que o planejamento da Ubisoft ia ser o que? Eles iam lançar agora um trailer de gameplay, que é aquele trailer que eu vi ontem, né, que vazou, que vocês podem ver também por aí, e mais tarde, bem mais tarde, ou talvez eles nem mostrassem o EU, entendeu? Se mostrassem ia ser algo mais pra frente como até marketing pra poder vender o game e tal, mas eu acho que de início eles não iriam mostrar, mas agora, cara, vazou tudo, né, tá muito forte isso, então eu acho que vai aparecer alguma coisa aí, se surgir algo por esses dias do game não vai ser motivo de expando, tá, então fiquem ligados aí, e é claro que se sair alguma coisa eu vou tá cobrindo aqui pra vocês, tá, bom, com tudo isso, com todo esse vazamento que a gente já sabe, o EU vai estar presente, não sabemos ainda se como um mentor ou como um oculto qualquer tal ali que vai estar ajudando como coadjuvante, mas ele vai estar lá, né, o personagem principal tem um nome lá, eu esqueci, um nome, vou tá colocando aí na tela o nome do maluco, né, aparentemente é esse nome aí, ou eu não sei também se esse nome é oficial, né, porque não dá pra ter certeza, me falaram um tempo atrás que esse jogo, ele seria 100% customizável, o que eu não gosto, eu não gosto disso, isso vai totalmente contra a lore da franquia, né, se bem que, se bem que, quando você entra no Animus, pensei nisso agora, se bem que quando a gente entra no Animus, né, é criado um avatar pra gente lá dentro, né, bom, não sei, enfim, mas eu não gosto muito desse lance de customizar dentro de Assassin's Creed, e se realmente isso for uma verdade, até quanto isso é customizável, né, até o que a gente pode customizar, então se o nome também for customizável, esse nome que eu passei aí pra vocês do personagem já não é um nome mais tão incrível, né, a gente vai ter que aguardar, porque se eu quiser colocar lá Pirulito Doido como o nome do cara, é o nome que vai aparecer, entendeu? Então não dá pra saber muito não, mas a gente já sabe que vai ser na China, a gente vai caminhar pelas muralhas da China, porque o vazamento começa lá, a gente vai estar protegendo alguns cidadãos, né, que dá pra ver pelo diálogo ali do personagem principal com o Wii U, que eles estão protegendo, né, algumas pessoas, o gráfico é estonteante, a trilha sonora aparentemente é muito boa, o gameplay, ele é, cara, eu não vou falar 100%, porque obviamente eles vão colocar uma coisinha ou outra ali, mas cara, 90% é idêntico ao Assassin's Creed Odyssey, até nos especiais, né, nos golpes especiais, pelo menos foi o que eu vi ali no trailer, vocês vão ver também, logo logo isso aí vai sair oficialmente, vocês vão ver, então assim, é, caras, eu acho que isso sai logo, tá, eu acho que isso sai logo, a gente já viu bastante coisa, mais que isso que seja de forma oficial agora pela Ubisoft, mas coloca a sua opinião aí, cara, como eu falo, né, agora é a sua vez, comenta o que você achou, se você viu, se você não quer ver, se você viu o que você achou também, do gameplay, do combate, dos personagens, qual sua opinião sobre o EU estar nesse game e não como um personagem jogável, isso é muito importante, eu quero saber de verdade, muita gente já tá falando, pô, a Ubisoft errou pra cacete, eu não acho que eles erraram pra cacete, até que eu tenha certeza que esse cara não vai ser jogável, aí se ele realmente não for jogável, puta, sacanagem das grandes e eles erraram muito, na minha opinião, né, porque eles poderiam sim colocar esse cara num jogo AAA, né, embora, repito, não me incomoda o lance do mobile, mas um personagem como esse, ele pode sim ser colocado num AAA só pra ele, saca? E eu acho que eles estão queimando, queimando oportunidade, não sei, né, vamos lá, vamos ver, comenta aí o que você acha, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um beijo no coração, sucesso, valeu! Tchau! 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 Tchau!